Beleza pessoal, são cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo vlog Mais um vídeo vlog Mais um vídeo... Tá, chega Bom pessoal, estamos então aqui de volta para mais um videozinho vlog Desta vez mais uma notícia relacionada com Pokémon pessoal O jogo que me tem deixado mais viciado, a coisa que me tem deixado mais viciado nestes últimos tempos Vocês repararam nisso no canal, de certeza Eu não largo a minha Nintendo 3DS, neste momento está até a carregar porque eu gastei a bateria de tanto jogar Tá, ok Vamos começar com o vídeo Pessoal, é o seguinte Amanhã, por volta das 22 horas de Portugal, por volta não, exatamente às 22 horas de Portugal 19 horas, horário de Brasília Vai acontecer mais um Nintendo Direct Tá? E o que vai acontecer neste Nintendo Direct? Vai acontecer mais um anúncio sobre os jogos que foram anunciados há uns dias atrás O Pokémon Sun e o Pokémon Moon E obviamente também vão falar de outros jogos, sobre jogos de Pokémon talvez da Wii U E outros jogos da Nintendo talvez Mas mais do que tudo, provavelmente falem mais novidades sobre os jogos de Pokémon Da Nintendo 3DS Pokémon Sun Pokémon Moon Será que por algum acaso Nesses Nintendos Directs da vida Falem novidades sobre o Pokémon GO? Mano, o Pokémon GO está-me a deixar maluco já Eu quero que falem do Pokémon GO Porque eu estou louco Eu estou louco por saber novidades do Pokémon GO Mais do que tudo, mais do que qualquer outro jogo, pessoal Também quero saber novidades sobre o novo jogo de Pokémon da Nintendo 3DS Que é o Pokémon Sun e Pokémon Moon Porquê? Porque eles disseram que ia haver novas coisas nesse jogo Ia haver novidades que nunca tinham havido em nenhum jogo de Pokémon Nenhum jogo de Game Boy, nem Nintendo 3DS, nem Nintendo DS, nem nada do género Que no caso poderia vir a ser Eu falei já disto num outro vídeo de notícia Que no caso poderia vir a ser, talvez, ter carros no jogo Podemos conduzir carros no jogo Além de já podermos bicicletas Já temos patins Já podemos correr Já podemos fazer esse tipo de coisas Imaginem Ah, até acho que já dá até para andar de táxi Em algumas ocasiões Em alguns momentos do jogo, acho eu São nos jogos novos Que eu ainda não joguei, então não sei Nos últimos jogos que saíram Mas neste jogo Pode que haja a possibilidade de nós podermos jantar de carro Nós podermos ter o nosso próprio carro Imaginam isso Acho que seria brutal E não só isso, pessoal Parece que vai haver cafés Vai haver bares Que nós podemos utilizar, pessoal Vai ser muito, muito, muito épico, pessoal Se isso acontecer mesmo, tá? E um metro, pessoal Essa é a coisa mais épica de todas O metro Pode ser que haja um metro Ou comboio, trem Barra trem Que pode ser que nos leve De fora Da nova Como é que se chama? Da nova cidade Que vai haver Da nova região que vai haver E nos levar para, talvez, outras regiões mais antigas do Pokémon Como a região Joto A região Kanto A região de Kalos A região de Hoenn Sei lá, mano Mano, ia ser brutal A série ia ser brutal E vai, então, haver um Nintendo Direct amanhã Amanhã Dia 3 De Março De 2016 Às 22 horas de Portugal 19 horas Horário de Brasília Eu vou estar super atento E provavelmente depois Amanhã Ou assim Eu irei fazer um vídeo A falar sobre o que aconteceu No Nintendo Direct E se houver alguma novidade Que seja bastante boa Para eu trazer num vídeo Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o vosso like Favorita se gostaram muito Comente o que vocês acharam E é isto, pessoal Digam-me O quão vocês estão de loucos Por um novo jogo de Pokémon O Pokémon Sun O Pokémon Moon E o Pokémon Go O mais louco de todos Vai ser o Pokémon Go Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Bom, pessoal, é isto O like favorito E comentem mais uma vez Então, se vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem